E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ô meu filho Isso não vai ficar desnutrido Tchiii Tchiii Ah não, eu vou mostrar que ela sabe que eu não gosto de feijão rei, né? Não quero, não A peça ruim, viu? Ô, Tom, este menino quer comer, o que a gente vai fazer? Você já tinha pipocado esse pratozão que enche no pé da cabeça dele, viu? Chega ele ia cair mole no chão E desde quando, cabeça tem pé? Meu filho, você fala em baixo, viu? Não te estraça, olha essa cara de espaguete aqui no teu espinhaço, viu, Columinha? Eita, que estoura a bruta! Acabou, menino. Diabo de zona é infernal essa daqui, hein, papai? O infame do Tia O Flick nem pescou na comida, viu? Nem tem a mão da pôr de medo, gente pra cá não quer comer o diabo da comida toda. Quero dizer comer, hein? Chilice. Não, tá aí, comer faredinho, me dê aí, vovô. Ei, comidinha é boa. Dizendo mesmo, papai. Rouba ele tirar o cochino de baixo de pé de pitombeira, viu? Deixa eu voltar aqui, esse pé que não tiver ali. Vou pegar uma pija de corrente. Ei, vovô, eu quero me matar. Vai que tu fala uma cordeira com o tio O Flick? Vou botar só e eu tenho que botar essas predas pra dentro não, papai. Ainda tem que desbuir um monte de feijão no meio-dia. Lá é 4 hectare. Essa é a quintura do diabo, meu Deus. Capnei sucesso direito, menino. Eu botei foi macho no mundo, não foi vagabundo, não. Ai, aprendi. Grandfather. Volto em português. Aprendi o passo no Tik Tok. A montagem é só daí, o diabo de teco-teco. Meu cheiro é caixar o meio de capnei o lote. Este churice parece que não tem a mão à vida. Ó, caixa em pó, não parece que eu jurei. Capnei o lote menos de duas horas nessa quintura do diabo. Faz sete anos que minha p*** não sobe de jeito nenhum. Eu gastei, mas vou sentar bonitão de uma menina acolá. Ele foi dormir. O lobisomo tentou me matar. Peguei e foi ele e criei como cachorro lá em casa. Tá bem isso aí, menino? Nada não, eu tava vendo se eu conseguia voar. Vai pra cachorro no meio que é baldear o bicho negro. Não é que o teu pai comprou um trator. Não é este churice, tem a mão da p*** de andar feito bicho, viu papai? O que é que tem? O chinelo é meu. Ó, vai lá baixo, beijo da fé. Não é ainda. Vai te condenar, viu filho? Tu não, eu tava de bicho. Tua mangueira zona de vinte e oito metros e meio na dispensa. Vê se tu achar ela pra tu estraçalhar ele. Ei, te esganra a massa. Só se eu tivesse cano de bodybuilding que era só um, ó. Pegava pelo rabo dela e puxava. Tu é louco, ó. Ó esse saco de peito moscano, hein? Ai, filha, três peitos. Tu vai ver eu te flacar isso aqui, viu? Ei, doeu, doeu. Não é pra rebalar em ti não, doidinho. É pra rebalar na tisguinha bem ali. Aham, achado no lixo. Chega, ficou vermelho. Ó, o irmão voltava aqui na maior paz e ele veio com essa conversa comigo. Aham, ô bandichilinho da moda p***, viu? Só faz as coisas que eu sou brilhante dentro de cachorro, né? Vovão, deixa eu não explicar. Não foi eu não, foi minha mão. Aham, assuma os erros, viu barata. Aham, cês se unem, ribam de frio, senão pipoca com vocês. Gabo desse nem pra capinar os diabos daquele lado, viu? Que tá cheio de merda de galinha, cheio de folha seca. Conjuro, viu? Pra caixar e passar de lá, meu juiz.